Fevereiro também é um mês de conscientização. Traz uma importante mensagem de consciência sobre o combate ao câncer infanto-juvenil. O Instituto Nacional do Câncer estima que a cada dois anos surgirão quase 3 mil novos casos de câncer infanto-juvenil no Nordeste. Com relação aos principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, é a questão da perda progressiva de peso, é a febre persistente, dor de cabeça que não consegue se chegar a um diagnóstico preciso, vômitos ao acordar, manchas roxas pelo corpo. Então, é bem importante que a gente fale que o câncer infanto-juvenil é muito parecido com as doenças benignas da infância. Daí a importância do diagnóstico precoce. A leucemia é um tipo de câncer que afeta partículas do sangue e com altas taxas de mortalidade no Brasil. provoca uma mutação na medula óssea e se multiplica assustadoramente ocupando o lugar das células saudáveis. Existem mais de 12 tipos diferentes. O câncer infanto-juvenil tem uma possibilidade de crescimento extremamente rápido. Isso devido à sua própria histologia. Então, mais uma vez, eu faço a comparação com o câncer de adulto, que tem um crescimento mais lento. O Hospital Infantil Albert Sabin é uma grande referência no Ceará no tratamento contra o câncer. Aqui, se comprovam várias histórias de melhoras e curas, com o devido acompanhamento aos pacientes. Histórias como a de Tauane. Começou o tratamento há sete meses e já sente a melhora. A gente já foi informado pela doutora que ela já não tem mais nada no sangue, só que aí tem que fazer o tratamento até o final. É uma doença com potencial destruidor muito grande, mas quando descoberta precocemente, aumenta também as chances de cura. Quanto mais cedo tratar, menos complicações.